Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro como trocar a bateria do NoBreak Coisa simples, coisa rápida Eu já desparafusei ele pra adiantar o serviço Pra não ficar um vídeo tão comprido, né? Não tem como fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que solta o parafuso, né? O que que acontece? Ele tá com essa presilha aqui, ó, presa aqui E não tem segredo, ó Pra soltar essas travas eu aperto aqui e solto, ó Aperto pra trás e solto Vou colocar de volta só pra vocês verem como é que solta Ó, apertei pra baixo e puxei Ele vai sair Apertei pra baixo, puxei, saiu Tira essa trava aqui Tira essa bateria Pega a bateria nova Volta aqui Agora tem um detalhe muito importante que tem que ser ressaltado aqui Não pode ligar invertido Tá vendo a cor do fio aqui? E aqui é preto? Então, liga aqui De hipótese alguma eu posso ligar invertido que eu vou queimar o no break desse jeito Ó, cor vermelha na cor vermelha Se eu ligar aqui no preto, tá errado Liga aqui, ó Vermelho com vermelho Preto com preto Beleza Agora vamos testar se vai funcionar Vou colocar o no break na tomada Deixa eu achar uma outra tomada aqui, peraí Opa Sem derrubar tudo aqui Tá calma nessa hora Ó, coloquei na tomada Ó O LED de encaixão já diz que ele tá na tomada Vou segurar aqui Ó Tá vendo, tá vermelho Pronto Deu certo Tá vendo? Já reconheceu a bateria Já tá verde Não tá piscando Quando a bateria tá ruim Esse LED que ele fica piscando No caso aqui ele não tá piscando Já tá funcionando Beleza? Não tem segredo como tomar a bateria do no break Coloco a chapa de volta aqui Parafuso E uma dica interessante Deixar esse no break carregando aqui No mínimo 24 horas Na primeira carga dela Beleza? Essa era a dica que eu tinha pra dar pra vocês hoje Vou deixar mais dois vídeos no final aí De conselho de no break também E a gente se vê na próxima Beleza? Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti